Pessoal, pra vocês, porque que a gente tá no vídeo de hoje, a gente começou esse vlog, gente, porque a gente tá achando que alguém invadiu uma missão, porque a Diana tá no mundo, e ele não responde, a Nuna responde, e a gente tá assistindo o passo, gente, a Lara e o VT saíram, a Lara, a Duda, o Flávio, a Laurinha e a Jade saíram também, só nós quatro em casa, gente, e a gente tá escutando muito barulho, tipo, demais, barulho demais. A gente tava dormindo, gente, e daí a gente acordou com alguém tentando abrir a porta, tipo assim, ó, a gente tava com a porta trancada porque a porta não fecha, gente, tá vendo aqui? E daí a gente tranca a porta. Não, calma, a gente acabou de ligar. A gente tá escutando muito barulho, gente. Sobe só pra ver. A porta trancada. Alguém aviu a porta, a porta. Fecha tudo aí, maluca. Pra não fazer barulho, Diana, calma, para de berrar. Para de berrar. O que a gente faz? Corre no quarto. Mas eles são limitados, a porta tá trancada, eles não querem a porta trancada. Liga pra eles, 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 tá dando muito barulho, tá trancado. Ai, meu senhor, meu senhor. Parece na mesa de sinuca, parece que estão jogando bola na mesa de sinuca. Gente, parece que eles estão, tem alguém de casa jogando bola na mesa de sinuca, gente. Agora foi barulho de bola, foi barulho da sinuca? Não, não tem nada. Tem um carro na frente de casa. Olha lá, vai abrir. Amiga, tem um carro parado na frente da nossa casa. Vem cá, rápido, vem. Olha isso aqui. A tia, 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 a tia. Olha isso. Tem um carro parado na frente da nossa casa, na porta, literalmente. Tia, 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 tia. Tia, 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 a tia, a tia. Nossa bem. Tô pra ver, nossa. Não dá pra ver nada, filha. Não dá pra ver nada, filha. Ela recusou? Recusou. Então ela deve estar curada dos barulhos também. Tia, vocês estão escutando esses barulhos? Não, quero dormir, Fia. Como não, tia? Abre a porta do teu quarto. Você tinha dormido, Fia. Tô pensando no... Ô, mãe, pelo amor de Deus, dá pra, tipo, pelo menos, escutar a gente? Oi, Isa. Mãe, tem alguém dentro da nossa casa. Tá sentindo barulho, muito barulho, muito... Dá as bolinhas lá de snooker? Tá bom, Fia. Oi, vem. Não, não, vem. Não sai do quarto. Não sai do quarto, não sai do quarto. Tá bom. Tem alguém aqui na porta, tem alguém na porta. Tem alguém na porta. Ai, meu Deus. Fia, se a porta do Laura estiver aberta, você ia. E essa porta não tranca. Gente, se a porta do Laura estiver aberta... Tá, vamos. Shhh, shhh, shhh. Que barulho. Shhh. Gente. Rápido, rápido. Gente. Ô, pai. Eu achei alguém aqui em casa, pai. O que eu tô ouvindo, meu Deus? Eu até parou isso. Tava tentando abrir nossa... Tava tentando abrir nossa porta. Só tá, gente. Tá mais quatro em casa só. Abrindo nossa porta assim, pai. Abrindo nossa porta assim, ó. Juro pro... A gente mostra o vídeo, Fia. Olha aqui. Olha o vídeo, gente. Pelo amor de Deus. Olha, olha. Tem um carro na frente da nossa casa. A porta é de baixo. Aham. A minha. A minha. A minha. Como? Então tem alguém dentro de casa. Então a gente tá pronto como assim no quarto. Assim, cara. Assim, ó. Não, não tem ninguém em casa. Todo mundo sai atrás. Quatro. A primeira porta, a principal. Primeira porta. Rápai a câmera. Shhh. 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 Silêncio. Shhh. Vamos para o quarto. Você tem a porta. Vamos para o quarto. Vamos para o quarto. Vamos para o quarto. Vamos para o quarto. O carro sumiu, filha. O carro sumiu. Mentira. Sim, olha aqui. Gente, o quarto da Lara tá vazio, tá? Olha isso aqui. Só tá lá. Cadê? Ai, meu Deus, que eu tô caindo. Tá lindo o sofá. Shhh. 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 Mentira. Na frente da... Foi na minha. E o carro tá na parada na frente da nossa porta. Shhh. 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 Onde é que é isso? 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 O carro tá um carro branco grandão aqui, ó. Bem aqui, bem aqui. Pela minha janela? Pela minha janela, da na frente da sua casa. Tava parado. Mostra, tava parado. Não, fecha na sua casa. Parado, pai. Não pode. Sim, parado. Tava parado aqui, filho. Tava parado aqui, ó. Tem outro aqui. Meu Deus, vem pra cá, Jay. Eu também preciso beber água. Eu também preciso beber água. Gente, entraram na nossa casa do nada. Ô, gente, vamos dar uma volta pra ver se tem alguém no fenômeno? Vamos dar uma volta pra ver se tem alguém no fenômeno. Tá. A gente só vai beber água. Espera. Ô, Jamie, mostra o barulho que tava. Tava bem assim, ó. Ô, pai, tava bem assim, ó. Tava bem assim o barulho. Dá aqui a volta. Bem assim, ó. Bem assim, ó. Tá, barulho batendo assim, batendo assim, ó. A gente tem que pegar o chineador, olha a Jamie. Pai! Tô batendo na porta aqui. Olha aqui, pai, olha aqui, pai. Olha aqui, pai. Tão batendo na porta. Tranca. Olha ali, pai. Não, não tô abrindo a porta. Para, mãe, pra baixo. Sério? Tinha uma cabeça ali. Tinha uma cabeça ali. Ai, meu Deus. Tinha uma cabeça ali. Vocês tão zoando com a nossa casa. Vocês tão zoando, né? Vocês tão zoando. Pai, tu tá zoando. O pai tá zoando com nós. Tá zoando com nós, pai. Tá zoando com nós, né? Não, não, juro. Não? Vocês tão zoando. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Ai, abaixaram a cabeça na BM. Abaixaram nada assim. Abaixaram a cabeça. Forçaram uma fechadura feia. Alguma coisa aqui da... Fechar. Fechar. Pega o taco do snooker. Sim. Baixa uma cabeça bem do nada na BM. Ele, tipo... Eu vou estravar o carro. Eu vou estravar o carro. Eu vou pegar a carro. Eu vou estravar o carro. Para, para, para. Ai, Deus. Sério? Sério? É sério, porra. Pô, de licença. De licença. Gente, o que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá fechado? Mas não tá abrindo? Não tá abrindo isso aqui? Não tá abrindo. É porque três pessoas, pô. Vocês tão fechando tua casa toda... Não, 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 não. Fechou isso? Vocês chegam ligados, Fê. Vocês chegam ligados. Fê, pode sair. Meu Deus, é. Pode sair. Eu vou gravar no banco pra gravar. Desceu, começar. Desceu? Desceu. Desceu três correndo, Fê. Desceu? Era três que eu vi mesmo, Fê. Agora não dá pra saber se ficou alguém ali, Fê. É, alguém zoando a gente. Não é zoando nada. Desceu correndo, beijando, ó. Desceu correndo três, Fê. Desceu três correndo, Fê. Desculpa lá, Fê. Mas tinha alguém que tava olhando de pau ali, de carro. Foi o carro que tava olhando. Ah, o Vanessa, desceu, o Vanessa. Desceu de carro e certos outros ficaram aqui. Tem alguém dentro da barraca, no nosso quintal. Tem alguém dentro da barraca. Tem alguém dentro da barraca, olha lá a cabine. Olha lá a barraca. Olha lá a barraca. Ah, não. A gente já saiu a zoeira. Deixa eu deixar a gente, ó. Meu Deus, cara. Fecha a porta. Como que... Finaliza esse vídeo. Finaliza esse vídeo. Gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Tá dando muito horror. Tem gente que tá barrando. Gente, até o próximo vídeo. Tchau.